Salve, salve pessoal, o Grualfa por aqui. Bom, hoje vamos começar com uma nova série de vídeos, essa falando sobre o craft. Não vão ser muitos vídeos, porém vai levar um certo tempo para a gente chegar no objetivo final. A ideia aqui vai ser o que? Vou pegar um personagem que nunca fez craft nenhum, zerado o craft, a única coisa que tem de craft é o que foi feito no tutorial. E nós vamos levar um craft até o 100 barra 100, até o full spec no craft, para que esse personagem possa fabricar esse item, mesmo sendo um T8. Eu não vou depois continuar, porque aí vai do tempo que você vai estar craftando, vai especando cada vez mais, e quanto mais especado tiver, menos foco será necessário para fazer esse craft. E maior também a possibilidade de ver itens com qualidade maior. Quanto maior o spec, mais qualidade você tem no produto craftado, e menos foco você precisa utilizar. Mas o objetivo aqui vai ser pegar do zero total, do personagem que nunca fez nenhum craft, até liberar o craft T8, ou seja, o full spec sem barra 100. Quando a gente abre o painel do destino, nós temos aqui do lado direito a parte de craft. Esse personagem aqui é o meu personagem principal, ele já tem todos os crafts liberados, tanto a árvore de ferreiro, a árvore de caçador e a árvore de mago, além de ferramenteiro, que é o que vai fazer as ferramentas, bolsas, capas e assim por diante. Ok? Para fazer o craft, a gente tem que escolher um item que a gente vai fazer o craft e ficar nele até chegar no sem barra 100, certo? Essa é a maneira mais prática de se fazer esse trabalho. Para isso, eu vou passar para vocês a minha maneira, que é uma maneira que eu acho mais lógica de se fazer isso, e que vai gastar menos prata para vocês poderem fazer esse spec. Então, nós vamos escolher um item. Eu tenho duas opções aqui para fazer da maneira que eu acho que seria mais barato, né? Então, nós poderíamos pegar, por exemplo, os martelos, né? Martelo está aqui, tá? Fabricante de martelos, certo? Que o martelo, o martelo simples, né? O martelo de um mamão, ele utiliza apenas barras de aço na série fabricadas, certo? São 24 barras de aço. A outra possibilidade que nós temos é fabricar um arco. O fabricante de arcos, aqui, também o primeiro arco que nós temos e nós vamos utilizar apenas 32 tábuas de madeira. O arco tem mais uma vantagem, né? Que o arco, apesar de gastar um pouco mais de recursos, e no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a madeira é um pouquinho mais cara do que a barra de metal, né? Então, teoricamente, aqui eu gastaria mais prata do que fazer o spec do martelo. Só que eu vejo uma grande vantagem aqui em fazer o arco, né? Por isso que eu escolhi ele para fazer essa série de vídeos. Eu vou utilizar tanto o arco do adepto simples, quanto o arco de guerra, quanto o arco longo, todos eles utilizam 32 tábuas para serem feitos. Os outros arcos precisam ter um artefato para ser craftado, né? Então, o sussurrante eu preciso ter flecha sinistra. Para fazer o plangente, eu preciso da flecha demoníaca. Para fazer o badônico, eu preciso da osso entalhado. E para fazer o fura-bruma, nós precisamos do tubo bem fabricado. Então, são os artefatos necessários para fazer cada um desses arcos, certo? No caso do martelo, né? Se eu for fazer o martelo, o primeiro martelo eu só vou utilizar a barra de aço, como a gente já tinha visto. Porém, os demais martelos, mesmo sendo os martelos que não usam artefato, como o martelo de batalha, ele vai precisar, além da barra de aço, também de tecido. E o elevado, a mesma coisa. Os demais vão precisar, todos, de algum artefato para ser fabricado. Então, devido a isso, eu escolhi fazer o arco. Mas, independente de qual for o item que você escolher, o certo, o mais barato vai ser o quê? Fabricar o item que não usa o artefato. Qualquer um. Não, eu quero fazer luvas de combate, luvas de guerra. Então, aqui, nas luvas de guerra, eu vou escolher ou a luva de lutador, que vai usar barra de metal e couro, ou a braçadeira de batalha, que também vai utilizar barra de metal e couro, ou as manotas cravadas, também barra de metal e mais o couro. E os demais vão utilizar artefatos. Certo? Então, por que seja a árvore que você queira especar, escolha uma que não use o artefato. Por quê? Para não encarecer enquanto você está especando. Enquanto nós não formos full spec, a gente precisa ter uma grande quantidade de foco para ser utilizado, para que se torne vantajoso o craft. Caso contrário, a gente vai perder dinheiro. Certo? E enquanto nós vamos estar especando o nosso craft, nós não vamos usar foco. O foco nós só vamos utilizar quando formos craftar equipamentos de T6 para cima. Que aí realmente vale a pena colocar o foco, para termos retorno de material e aumentar a qualidade do item que está sendo craftado. Ok? Como nós vamos craftar unicamente T4 até chegarmos no full spec, então nós vamos fazer apenas os itens que não usam artefato. Tem mais um motivo para isso. Não é só o fato de não precisar comprar o artefato. Nós vamos utilizar muito durante essa nossa caminhada rumo ao full spec, nós vamos vender quase toda a nossa produção no mercado negro, lá em Caélio. E para usar da melhor maneira o mercado negro, a gente coloca para vender itens que não usam artefato. São os itens que vão vender com mais facilidade lá no mercado negro. E também nós vamos levar para o mercado negro os itens de mais baixa qualidade. Aqueles que vêm como normal ou bom. Então, depois a gente vai ver com mais detalhes, mas basicamente o que a gente vai fazer. Se sair algum item obra-prima, e nós vamos fazer unicamente 4.0, todos os nossos crafts vão ser 4.0, saiu alguma obra-prima, nós vamos pegar esse obra-prima e vamos transformar ele num 4.3. Ou seja, nós vamos comprar as ruínas, almas e relíquias necessárias para transformar esse item em um 4.3. Tendo ele como 4.3, nós vamos colocar ele para vender no mercado normal, ou seja, no mercado da nossa cidade. Por exemplo, aqui eu estou fazendo tudo em Leighurst, então eu vou colocar para vender em Leighurst. Ou, aonde estiver mais caro, embora que o equipamento obra-prima ele não tem tanta variação de valores, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente pode fazer uma pesquisa antes, né, para colocar ele no local onde estiver pagando mais. Os itens que saírem com a qualidade excelente, que é a segunda melhor qualidade, nós vamos também colocar eles para vender. Porém, nós não vamos transformar em 4.3. Nós só vamos deixar ele como 4.0 mesmo, do jeito que foi craftado, e vamos colocar ele para vender. Os itens que foram craftados com a qualidade excepcional, que é a qualidade média, nós vamos estudar. Com isso, nós vamos aumentar a nossa fama de craft. Ou seja, a gente vai levar menos tempo para craftar, para especar o nosso craft até o semelhante. E os que saírem como normal e bom, nós vamos levar para o mercado negro lá em KL. Ok? Muito bem. Então, para preparar esse craft, como o arco tem bônus de craft em Linnhurst, então eu vou fazer tudo isso aqui na cidade de Linnhurst. Se eu apertar o M aqui, a minha ilha, que eu estou ali no momento, ela pertence a Linnhurst. Se eu clicar aqui e abrir essa aba, eu vejo todos os itens que têm bônus por estarmos em Linnhurst. Então, se eu for fazer um refino, eu vou ter um bônus de 40% de refino na fibra. Outros refinos que não sejam a fibra vão ter apenas 18% de bônus de refino. Isso significa o quê? Isso significa o quê? Se eu refinar qualquer um dos recursos brutos aqui em Linnhurst, como ele vai me dar 18% de bônus, então eu vou ter 118%. Isso significa que 100% vai ser transformado no recurso já refinado, e eu vou ter 18% desses recursos voltando para mim como recurso bruto. Ou seja, eu vou poder refinar mais um tanto de recursos. No caso de ser fibra, eu tenho 40% a mais, ou seja, eu vou ter 158%. Então, eu vou ter o 100% do que eu refinei voltando como item já refinado. Então, no caso aqui, a fibra vai voltar como tecido, certo? E eu vou ter 58% dessa fibra que eu refinei voltando para mim como fibra para que eu possa continuar a refinar, ok? E isso até que acabe. Porque vai ser como um juro sobre juro, né? Em cima desse 58% que eu recebi, eu vou refinar novamente, e 58% dele vai voltar e assim por diante, até que eu refine a última fibra que esteja no meu inventário, ok? A mesma coisa acontece para a fabricação de itens, né? E cada cidade vai ter bônus de um equipamento diferente, né? Então aqui, em Linhurst, nós vamos ter o bônus para fabricar espadas, para fabricar arcos, que é o nosso objetivo aqui, nós vamos fazer o craft de arcos, também nós vamos ter para o carjados arcanos, para elmos de couro, sapatos de couro. Então esses são os itens que nós vamos ter o bônus de craft, um bônus de 15%, acima do bônus de fabricação normal, que serão 18%. Esses 18% se aplicam a qualquer craft feito na cidade. Se eu for fazer um destes 5% que eu tenho aqui, eu vou ter, além destes 18%, mais 15%, certo? E vai funcionar da mesma maneira, ele vai me retornar os recursos que foram utilizados. Então, se eu estou fazendo o arco, ele vai me retornar tábuas, que foram o recurso utilizado para craftar o arco. Além disso, ainda nós temos alguns bônus que são diários. Ou seja, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, está tendo um craft, um bônus adicional de craft de 10% para cajados de fogo e 10% para elmo de placa, certo? Então isso daqui é independente da cidade. Esses 10% adicionais que eu tenho no cajado de fogo, no elmo de placa, hoje, valem para todas as cidades. Se eu for, por exemplo, para fazer o elmo de placa, se não me falem a memória, é em Tethford. Eu acho que é Tethford. Vamos dar uma olhada. Então, a gente vai ver aqui. Vamos olhar aqui Tethford, que clica aqui na cidade e vamos ver aqui. Armadura de couro e elmo de... Não, então não é. Onde que... Não, mas aqui tem uma coisa... Dá para a gente ver aqui. Ó, cajado de fogo. O cajado de fogo tem o bônus hoje, o bônus diário. Então, além dos 15% normal, o cajado de fogo aqui em Tethford, como ele já é a cidade que tem o bônus do cajado de fogo, ele vai ter um adicional de 25%. Os 10% do diário, mais os 15% da cidade. Certo? Muito bem. Então, vamos voltar lá para Lee Herschel, certo? E voltamos aqui a ver os bônus. Eu vou craftar na ilha, eu não vou craftar na cidade. Por quê? Se eu pegar aqui, vou pegar aqui, esse, cabana do caçador do proprietário, Cris Izacoban, nome impronunciável, né? Isso aqui é um jogador, ele é o dono dessa barraca de craft, aqui em Lee Herschel, certo? E ele está me cobrando 429 pratas para cada 100 pontos de nutrição que eu vou utilizar, certo? Quando eu for fazer esse craft, eu vou estar utilizando o trabalhador da barraca, e esse trabalhador, ele consome comida, então o dono da barraca aqui, ele está me dizendo, olha, você pode usar a minha barraca, mas você vai ter que pagar a alimentação do meu trabalhador, né? E normalmente, o dono da barraca vai colocar esse valor acima do que realmente o trabalhador vai comer, né? Então, acaba, você acaba pagando um pouco a mais. isso vai se contrabalançar por causa do retorno de recursos que você vai ter. Aqui no caso de arcos, eu vou estar recebendo tábuas adicionais. Quanto que eu vou receber a mais? Como a gente viu aqui, 58%, né? Porque os 40%, aliás, 48% não. Nós vamos receber aqui 15% do arco, mais 18% da cidade, certo? Então, aqui eu vou receber 33% a mais de recursos, né? Os 33% dos recursos utilizados vão retornar pra mim, pra que eu possa continuar acreditando mais um pouco, certo? Se eu não fizer isso na cidade, fizer na ilha, eu continuo tendo esses 15% adicional. porém, eu não tenho esses 18% aqui, porque isso aqui é válido pra cidade, certo? Se for pra ser bem, bem justo, né? O que que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o retorno, esses 18% de retorno, e verificar quanto que ele vai estar custando, qual que é o valor desses 18% de recursos que estão voltando pra mim, e verificar se a taxa que eu estou pagando pra craftar vai valer a pena ou não, certo? Nos itens T4, normalmente, não vale muito a pena. T5 pra cima, vale a pena fazer na cidade, principalmente se você tem o bônus do dia. O problema é que se eu tenho no dia um craft com bônus, normalmente os donos das barracas colocam essa taxa lá em cima pra ganhar mais, porque vai ter muita gente craftando, né? Mais uma vez, vamos lá olhar como é que está as taxas da torre de mago lá de Teth Ford. Lembrando que aqui, né, vamos pegar uma torre de mago qualquer aqui, aqui, tá? Então, aqui em Ney Hans, eu tenho só 3, 4 barraquinhas, torre do mago, né? E elas estão cobrando aqui, ó, 750 pratas, né, essa daqui. Aqui, 9.999, esse aqui não quer que a gente use o barracado aí, com certeza, né? Aqui, 750, interessante que é o mesmo proprietário, por algum motivo, ele não quer que utilize essa barraca aqui, quer que utilize essa outra. E aqui, nós temos de um outro jogador, aqui o King CNTTT, que está cobrando 750, mas enfim, aqui em média, estou tendo aqui 750 pratas a cada 100 pontos de nutrição. Vamos ver quanto é que estão cobrando hoje, exatamente, é o mesmo, a torre do mago, só que lá em Teteforte, porque está tendo o bônus de craft do cajador de fogo. Então vamos ver aqui, vamos achar aqui a torre do mago, 1.200, 1.195, 1.190, 1.185, 1.190, 1.185, 1.185, ou seja, todas elas estão nessa faixa perto de 1.200 plantas, ou seja, bem mais do que lá no In-Leanhurst. Mas isso aqui pode ser amanhã, que não vai ter esse bônus do cajador de fogo, se a gente for verificar aqui, vai ter voltado para aquela faixa de 700, 750, muito possível, muito provavelmente, óbvio que vai depender do dono de cada uma das baratas, mas é o que normalmente acontece. Quando a gente está fazendo o craft na nossa ilha, nós não vamos ter essa incomodação, porém, nós precisamos dar comida para o nosso trabalhador, isso depois, no final, a gente vai ver melhor como é que é feito, o que eu vou fazer. para dar início a esse craft, o que eu vou fazer? Eu já coloquei aqui 15 trabalhadores aqui dentro, isso aqui é uma Guildhall, certo? Guildhall permite ter até 15 trabalhadores, casas normais permite ter até 3 trabalhadores, a gente já viu isso em um dos vídeos anteriores, e como eu vou estar fazendo um craft de tier 4, porém, eu estou utilizando aqui trabalhadores de tier 8, funcionaria já com tier 5, isso já funcionaria, se eu clicar em qualquer um deles aqui, vejam que eu não tenho nenhum troféu aqui nessa Guildhall, eu tenho 15 camas, 3 mesas e mais nada, certo? Teoricamente, eu precisaria ter aqui um certo número de troféus para que a felicidade do trabalhador fosse maior, para que o retorno dos meus recursos aqui sejam melhores, porém, se nós vamos utilizar diários de tier abaixo do tier do trabalhador, do tier dos móveis que eu coloquei, eu vou ter sempre 150% de retorno, que é o retorno máximo, então eu não preciso colocar os troféus, certo? Para a gente ter certeza disso, basta clicar aqui, nessa interrogaçãozinha, certo? você clica aqui e ele vai te mostrar quais são as taxas de retorno dos diários, né? E vejam que até o T4, né? Como eu estou utilizando aqui, aqui é uma Guildhall T5 e todos os móveis são T5, então do T4, né? Que eu tiro abaixo para baixo, eu sempre vou ter 150% de retorno. Se eu colocar um diário T5, certo? Eu ainda vou ter um retorno acima de 100%, porque o trabalhador aqui é maior, T8, certo? Se fosse um trabalhador T5 com os móveis T5 numa casa T5 e eu estou usando o diário T5, meu retorno aqui seria de 100%, certo? C. Como eu não estou numa casa T5, estou numa casa T, aliás, eu não estou numa casa T6, estou numa casa T5, se eu usar o diário T6, mesmo sendo um trabalhador de tier mais alto, eu já não tenho mais 100% de retorno, né? Pior ainda se eu usar o diário T7 e muito pior ainda para o T8, lutar apenas 67,5. Como eu vou usar o T4, eu já tenho 150%, não tem como ser mais do que 150%, então eu não preciso me preocupar com os troféus, ok? Uma coisa aqui vai ser importante, como eu vou utilizar outro personagem para fazer esse craft, né? Que, como vocês viram agora há pouco, esse personagem aqui já tem o craft liberado e eu quero fazer um liberando desde o início, então eu vou pegar aqui e passar todos esses trabalhadores para terem permissão de público, ou seja, qualquer usuário da qualquer personagem vai poder utilizar, tá? Se forem fazer dessa forma, tomem cuidado com quem vocês deixam vir na ilha de vocês, como nessa ilha aqui somente os meus personagens podem entrar, não tem problema deixar com a permissão em público, né? Mas se é uma ilha que você deixa outros jogadores, outras pessoas acessarem, toma cuidado com as permissões que você vai dar, não só para os trabalhadores, mas para qualquer item, né? Por exemplo, esses baús que eu tenho aqui, são do meu uso. Se eu colocar eles aqui com o público e entrar uma outra pessoa aqui, se eu tiver liberado o acesso para outro jogador, ele pode vir aqui, abrir o baú, pegar tudo que ele quer e ir embora. Então, toma cuidado, certo? No caso do trabalhador, como é que eu mudo essas permissões, né? Aqui no lateral nós temos três abas, eu vou clicar aqui na terceira que está escrito direitos inválidos, eu nunca entendi por que que está esse direitos inválidos, sempre foi assim desde que eu comecei a jogar, mais de dois anos já, mas provavelmente alguma função devia ter aqui, você pode dar os direitos que você quiser aqui, sempre fica esses direitos inválidos, mas enfim, muito bem, então nós vamos aqui em direitos de acesso, certo? E onde está em privado eu vou colocar público, certo? Se eu colocar como guilda todos os jogadores da minha guilda, nada, ou da guilda que do proprietário desse trabalhador vão poder acessar. Se eu colocar como público, qualquer jogador pode utilizar, qualquer personagem pode utilizar, e se eu colocar como personalizado, aí eu vou definir aqui quem vai ter permissão para fazer o que. Com o proprietário significa que vai ter permissão total, a única coisa que não vai conseguir fazer é tirar o status de proprietário do dono real. O proprietário principal aqui é o ogro alfa. Se eu colocar outro jogador aqui, por exemplo, a Maria Gandula, que é um dos meus outros personagens, eu coloco aqui, ela está como co-proprietária. Esse personagem pode utilizar isso aqui como se fosse dele, ele só não vai conseguir tirar a propriedade do ogro alfa. De resto, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode definir outras pessoas para serem usuários, para, enfim, ele pode utilizar como se fosse dele, certo? Como o usuário vai poder utilizar, mas não vai poder dar acesso a outros jogadores. Então, por exemplo, se eu colocar aqui como o usuário o Ogro Beta, que é também uma das minhas outras contas alternativas. Então, agora, o Ogro Beta, ele também vai poder utilizar aqui esse trabalhador sem problema nenhum, porém, ele não consegue colocar outros usuários. A Maria Gandula conseguiria colocar outros usuários aqui, sem problema, porque ela é como se ela fosse proprietária desse trabalhador. porém, o Ogro Beta só vai poder utilizar direto, sem dar permissões a nenhum outro usuário. Tirando isso, eu posso aqui negar a permissão, caso eu coloquei aqui, sem acesso. Vamos supor que eu tivesse colocado aqui a minha guilda, ou uma outra guilda qualquer, que eu posso colocar em vez de jogador, eu posso colocar também uma guilda ou até mesmo uma aliança inteira. Se eu colocar aqui uma guilda e colocar aqui Batmetal, que é uma das minhas guiudas, que eu tenho ilhas de guiudas nas cidades, então, essa Batmetal, ele está me perguntando, é para todos os membros ou é para algum cargo específico da guilda? Não, vou deixar não, para todos os membros. Beleza? Então, aqui eu coloquei todos os usuários, todos os jogadores que pertençam à guilda Batmetal vão poder ser proprietários aqui. Porém, se eu colocar eles aqui como usuário, eles apenas podem usar, mas não definir novas permissões. Porém, se eu pegar aqui, colocar aqui no sem acesso um jogador específico que é da Batmetal, apesar dele ter acesso de usuário aqui em cima, como eu coloquei sem acesso aqui, ele não vai conseguir usar. Então, isso aqui, aqui você libera e aqui você bloqueia. Tranquilo? Bom, vamos então voltar, eu vou deixar como público mesmo, que fica mais fácil, né? e eu vou fazer isso aqui em todos os meus trabalhadores, né? Então, vamos colocar aqui, direito de acesso para privado ou para público. Vou fazer isso em todos eles agora, daqui a pouco a gente volta a falar. muito bem, então, todos os trabalhadores agora estão com acesso público, ou seja, qualquer jogador, qualquer personagem vai poder utilizar eles. Além disso, eu já deixei pronto aqui 9999 tábuas, ou seja, fiz um pedido de compra para a quantidade máxima de tábuas. Cada pedido de compra pode ser de no máximo 9999 unidades daquilo que você está comprando. No caso aqui, eu comprei tábuas T4, inclusive, eu tenho aqui, eu comprado em Forte Sterling, porque era o local onde estava mais barato, certo? Eu comprei, então, 9999 tábuas de pinho, que é T4, e eu gastei por isso 1.339, né, 1.339.866 pratas. Em média, eu paguei 134 pratas para cada tábua, certo? Todas elas estão aqui, eu já transportei e trouxe para cá. Esse valor aqui, a gente vai ter que contabilizar ele depois, né, então, a gente vai, eu vou deixar aqui, eu não vou apagar essa mensagem, né, vou deixar ela aqui, certo? A outra aqui, que eu ainda estava estudando se eu ia fazer com o martelo ou o arco, né, então, essa daqui foram as barras de aço que eu comprei lá em T4, que foi o local mais barato, né, pode ser que depois eu venho, porque eu já comprei isso, já está guardado lá no baú lá em Forte Sterling, certo? Por que Forte Sterling? Porque Forte Sterling é onde tem bônus de fabricação de martelos, certo? Mas, enfim, eu vou deixar essas duas mensagens aqui guardadas, né, a minha ideia inicial é só fazer do 0 ao 100 para o arco, mas, se vocês acharem interessante, eu posso fazer do 0 ao 100 também para o martelo, ok? Muito, então, eu comprei então essas 9.999 tábuas, certo? Também eu tenho aqui 224 tábuas T2 e 288 tábuas T3 por quê? Para que eu possa fabricar um item T4 eu preciso primeiro liberar o T2 e depois liberar o T3 com isso na verdade o T2 você já tem liberado desde lá do tutorial você vai craftar T2 para poder depois craftar o T3 e vai craftar o T3 para que possa depois craftar o T4 e por que esses valores exatos aqui? porque eu já calculei que para liberar o T3 eu tenho que fabricar 7 arcos T2 aí eu vou liberar o T3 e depois eu preciso fabricar 9 arcos T3 para liberar a fabricação T4 então com isso com essas tábuas aqui esse aqui é exatamente o número de tábuas necessários para fazer isso o personagem vai estar apto a fazer os arcos T4 além disso além desses recursos aqui eu também coloquei 60 diários de flecheiro T4 quando nós vamos fazer o craft se o craft for do flecheiro nós vamos usar o diário de flecheiro se for do ferreiro equipamentos de placa a gente vai utilizar o diário do ferreiro e se for itens da cabana do mago da torre do mago a gente vai utilizar o diário de imbuidor certo então esses são os três principais craft que a gente tem existe também o do funileiro que é para quando você vai utilizar o ferramenteiro para você criar ferramentas bolsas capas equipamentos de coleta e assim por diante certo mas aqui nós vamos ficar então com o flecheiro que é o que é do craft de arcos que é o que nos interessa no momento ok muito bem isso aqui está dando um total nesse momento de 1 milhão 825 mil 680 isso a gente considera o valor médio das cinco cidades aqui do continente certo melhor 6 que conta caída também então eu gastei aqui como a gente viu aqui no eu gastei 1 milhão 339 1 milhão 340 né mas isso aqui foi porque eu comprei no local mais barato possível se eu for contar só com o valor médio vou tirar esses diários aqui em material aqui eu tenho 1 milhão e 704 então aí uns 400k a mais aproximadamente porque em outros locais é mais caro eu comprei no local mais barato e sempre que você for fazer compra de recursos assim em grande quantidade sempre pesquise porque você vai conseguir economizar bastante 400k é uma boa economia certo os diários aqui eu vou separar um diário apenas o valor médio deles está em 2017 pratas cada um certo isso aqui é o valor médio porém se nós formos aqui no nosso trabalhador nós podemos comprar o diário diretamente com o trabalhador basta aqui na segunda aba e escolher da lista aqui como esse trabalhador é T8 ele consegue vender até diário T8 certo o que me interessa agora é o T4 e aqui eu pago 2 mil algumas pratinhas um pouquinho de nada a menos do que se eu fosse comprar lá no mercado no caso média de mercado se aquilo é o valor médio significa que em algum lugar está mais caro e tem algum outro lugar que está mais barato então sempre dê uma olhada para ver se você não consegue comprar mais barato certo e isso aqui é uma compra que a gente vai fazer uma vez só porque nós mesmos vamos utilizar esses diários aqui no nosso trabalhador nós não vamos vender o diário cheio depois até pode caso se interesse isso você pode vender os diários no mercado você vai ganhar alguma prata com isso eu prefiro colocar no trabalhador porque o retorno o que a gente vai receber de recursos em retorno costuma ser mais do que o valor do diário cheio até porque ninguém compraria o diário cheio se fosse para receber menos do que pagou no diário ok então se é para alguém ganhar eu quero que esse alguém seja eu certo muito bem então vamos deixar aqui também os diários certo e está tudo pronto aqui eu vou então passar para o meu outro personagem certo vamos dar logout aqui e vamos usar o ogro beta o ogro beta ele não tem nenhum craft liberado só confirmar aqui ah não ele tem o ogro gamma que não tem então vamos mudar para o ogro o ogro beta já tem craft liberado eu quero um zerado muito bem uso tanto o beta quanto o gamma aqui nessa mesma casa porque eu utilizo eles para fazer plantação de cenouras nessa ilha aqui mas enfim vamos dar uma olhada aqui e realmente esse daqui não tem nenhum craft liberado somente o artesão aprendiz que foi liberado lá no tutorial que a gente precisava a gente precisava fazer o refino dos recursos que a gente buscou os recursos para colocar lá no navio da tia que estava precisando de reparos com isso ele liberou para a gente a fabricação dos itens de tia 2 certo que a gente pôde inclusive craftar no tutorial quem fez isso ao invés de comprar o que nós precisamos fazer então é craftar arcos T2 até liberar o arco T3 depois nós vamos fabricar o arco T3 até liberar o arco T4 que é o que nós vamos explicar para chegar lá no 100 barra 100 que vai permitir que a gente fabrique os arcos T8 ok então vamos lá com esse personagem por isso que eu não montaria aqui obviamente que eu não vou utilizar o garra ligeira para fazer os deslocamentos porque eu preciso que carregue peso né então vamos para articula crua que é onde estão os recursos vamos confirmar se ele tem acesso ao baú tem e vamos confirmar se ele tem acesso aos trabalhadores também tem certo eu só vou mudar a montaria dele vou pegar eu sei que aqui tem um urso porque nós vamos precisar de carregar peso certo e vamos colocar no urso o que der de recurso depois a gente vai voltar aqui guarda os os crafts e pega mais cursos que forem necessários então vamos colocar aqui o que puder aqui já passou né então vamos lá voltei um pouco vou levar já o T2 e o T3 que vão ser necessários para liberar o T4 e já levar alguns T4 aqui para já começar o primeiro craft então vamos fazer o craft na barraca de uma das minhas ilhas que é uma outra ilha de guilda que eu também tenho aqui em Linhurst ah um detalhe você não precisa ser numa ilha de guilda eu estou fazendo uma ilha de guilda só que eu já tenho ela aqui mas pode ser utilizada para fazer a barraca do caçador a cabana do caçador pode ser feita em uma ilha normal de jogador também não precisa ser ilha de guilda muito bem nessa ilha aqui que também é uma ilha de guilda eu tenho aqui as barracas de craft que eu utilizo e aqui está a nossa cabana do caçador que é onde nós vamos fazer os arcos lembra que eu comentei agora há pouco sobre alimentação dos trabalhadores é aqui que a gente vai ver então quando a gente abre aqui uma cabana desde que você tenha acesso a administração dela você vai clicar aqui no área de gerenciamento clicou aqui ele vai mudar para essa esse formato e aqui eu tenho aqui capacidade da produção está em 100% a durabilidade está em 100% e a alimentação também está em 100% a nutrição aqui eles estão 100% de nutrição são 795 mil pontos de nutrição certo como é que faz para colocar essa nutrição aqui aqui você tem aqui embaixo suprimento de comida solte aqui e o prato preferido desse trabalhador aqui é a salada de batata eu posso utilizar qualquer coisa aqui como comida qualquer coisa mesmo qualquer prato aqui vai possibilitar só que vamos pegar aqui por exemplo eu vou abrir a carne do destino eu vou pegar um outro prato uma outra comida qualquer aqui mestre cuca vamos pegar por exemplo torta de ganso a torta de ganso tem uma nutrição de 266 então cada torta de ganso que eu colocar ali na barraca de creft vai aumentar em 266 pontos de nutrição só que se eu utilizar o o prato favorito do trabalhador que no caso ali da cabana do caçador a gente viu ali que é o o guisado ou a salada de batata salada de batata salada de batata que está aqui a salada de batata a nutrição dela é de 756 só que como é favorito né ele vai entrar como o dobro né então em vez de 756 ele vai entrar aqui como mil quase 1.500 na classe pouco mais de 1.500 pontos então você vai precisar de metade da comida necessária certo bom eu já deixei aqui então ele com 100% de nutrição certo e eu só vou utilizar agora enquanto a gente estiver fazendo esses vídeos de creft eu só vou utilizar com esse personagem aqui por quê porque a gente tem que contabilizar também a comida que vai ser utilizada então quando eu tiver chegado lá no 100 barra 100 eu vou verificar aqui quanto de nutrição foi gasta e vou verificar quantas saladas de batata eu preciso repor para voltar no 100% com isso eu tenho exatamente o que foi gasto durante essa nossa jornada aí do 0 ao 100% ok lembrando você só precisa se preocupar com isso sendo o dono da barraca porque se a gente for usar uma barraca lá da cidade como a gente viu a gente paga pelo uso da barraca é justamente essa comida aí o proprietário vai pegar esse dinheiro que foi pago a taxa da barraca vai pegar esse dinheiro vai comprar comida vai colocar no trabalhador e óbvio ele vai ter o lucro dele em cima disso daí certo muito bem então aqui vai aparecer então o que que eu posso craftar aqui como eu ainda não tenho o T3 liberado a única coisa que eu consigo craftar aqui é o arco do novato certo lembram daqueles 18% que nós teríamos caso a gente estivesse craftando na cidade então ele não tem mais aqui eu só vou ter um retorno de recurso aqui de 13% que é do craft do bônus da cidade certo muito bem então eu sei que eu vou precisar fazer sete e o número de recursos que eu trouxe aqui é exatamente o que eu preciso para craftar esses sete itens vou produzir e com isso eu já atingi a maestria necessária para craftar os itens T3 agora tem todos os itens T3 liberados mas os T4 ainda não fica esse enevoado aqui significa que eu não posso fazer então eu vou agora liberar especificamente o arco então cliquei no arco e eu sei que eu vou precisar de nove arcos para conseguir chegar no ponto de aprendizado como a gente está indo do 2 para o 3 não tem uso de ponto de aprendizado porém aqui se a gente fizer aqui ó para liberar o T4 a gente já tem o T3 liberado mas para liberar o T4 que é esse daqui ó a gente pode utilizar um ponto os pontos de aprendizado aqui a gente vai quando chegar aqui a gente vai precisar de um número X de pontos esse 11 aqui não é a realidade quanto mais você chega aqui perto vai diminuindo esse número aqui e aí nós vamos utilizar um desses o tanto de pontos necessários para liberar o Craft do T4 ok então vamos lá vamos pegar o arco e eu vou colocar aqui os nove que serão os necessários muito bem ó ponto de aprendizado alcançado clica em cima ele já vem direto para o ponto que acabou de ser liberado então foi 11 mesmo achei que ia diminuir que às vezes ele diminui né então agora nós vamos clicar em aprender sim e a partir de agora nós podemos craftar os itens T4 certo então vamos lá voltamos aqui e agora nós vamos craftar o T4 para não precisar ficar procurando aqui na lista nós podemos clicar aqui exibe apenas itens produzíveis a partir do inventário ou seja ele não vai me colocar aqui coisas que eu não tenho recursos aqui para craftar então clica aqui e ele vai liberar para mim eu posso ainda fazer um arco do iniciante porque eu ainda tenho com o retorno de recursos que eu tive 13% são suficientes para fazer mais um não no meu caso agora e eu posso escolher aqui o arco do adepto o arco de guerra ou o arco longo porque eu tenho tábuas T4 que podem ser utilizadas para craftar qual deles eu vou fazer como eu sei que o arco longo é um arco que sai bastante para a pessoa fazer VZ eu poderia fazer esse daqui outra boa opção é o arco do adepto que também é uma arma que é muito procurada então tanto faz qualquer um desses dois seria uma boa arco de guerra ele já não é tão utilizado assim pode fazer? pode até porque nós vamos utilizar nós vamos vender a maior parte da nossa produção no mercado negro então é meio que indiferente qual deles a gente vai fazer só que aqueles que saírem como obra-prima nós vamos vender no mercado normal então é mais interessante que seja um arco que venda com mais facilidade certo? eu vou fazer o arco do adepto né? porque o arco do adepto ele é bastante utilizado aí para fazer open world né? ele é um arco muito bom principalmente para fazer PVP né? então um obra-prima que teria uma saída mais rápida certo? e eu vou né? produzir aqui ah! antes disso né? quantos arcos eu preciso fazer para encher cada diário? são 5 arcos né? para a gente tirar a dúvida vou colocar 4 arcos aqui para serem fabricados né? vejam que aqui no inventário eu não tenho nenhum diário aberto e vou clicar em produzir produzimos então 4 arcos e apareceu aqui um diário aberto né? esse um diário aberto aqui ele ainda é parcialmente cheio eu já coloquei 2888 pontos 2880 pontos de flama sendo que ele termina de fechar o diário com 3600 se eu fizer mais um arco ele vai completar esse diário veja que agora ele está cheio e não abriu nenhum outro ou seja 5 arcos independente de qualquer um desses 3 aqui tá? a cada 5 arcos nós vamos encher um diário ok? por que que eu comprei 60 diários? porque se eu pegar os 9999 tábuas dividir por 32 tábuas que é o necessário para fazer cada cada arco eu vou ter um total de 62 ou seja aqueles praticamente 10 mil tábuas daria para encher 62 diários mas eu tenho 15 trabalhadores 60 diários vai ser exatamente 4 dias então eu vou fazer um craft desses a cada 4 dias porque daí eu vou ter ainda os recursos que os trabalhadores me trouxeram ok? então vamos encher aqui vamos fazer 120 arcos aqui vai demorar um pouquinho então vamos adiantar um pouco o vídeo vejo que aqui eu estou fazendo mais alguns arcos já com o retorno das tábuas daqueles 13% que estão retornando pra mim muito bem já até aproveitando aqui porque esse personagem ele era só aventureiro perito só de craftar isso daqui ele já conseguiu chegar ao retorno mestre bom com essa madeira que a gente trouxe aqui nós conseguimos encher 28 diários certo? tem mais um diário quase cheio dois terços mais ou menos e ainda temos 31 diários a ser enchidos então vamos voltar lá vamos guardar os arcos que a gente já craftou pegar mais tábuas e voltar aqui pra craftar nosso objetivo então é encher 60 diários vai sobrar tábuas com certeza né a gente encheria esses 60 diários mesmo que a gente não tivesse nenhum retorno de recurso e a gente tá tendo retorno de recurso certo? mas aí nós vamos deixar essas tábuas que sobraram pra o próximo craft certo? e com isso nós vamos precisar comprar menos tábuas pra continuar fazendo o nosso craft muito bem vamos guardar então aqui vamos deixar ainda o diário que foi começado os diários que estão ainda faltando e vamos levar madeira quanto for necessária aqui passou um pouquinho vamos levar toda a madeira mesmo que a gente fique um pouco pesado não tem problema 134% eu vou pegar uma bolsa não é possível que eu tenha aqui disponível percebe muito bem então eu tô levando já todas as tábuas sendo que eu vou voltar com boa parte delas porque a gente só vai fazer o craft pra encher os 60 diários muito bem então vamos primeiro só encher esse diário aqui né continuar aqui eu acho que pronto então com isso aqui eu já fechei esse diário ainda que estava em aberto e eu tenho mais 31 diários para serem cheios como eu sei que eu preciso 5 arcos pra encher cada um dos diários então eu sei que eu preciso fazer aqui 155 arcos vou deixar em 154 um arco a menos do que vai ser necessário só pra ter certeza que a gente vai só encher o último diário e encerramos o craft de hoje então mais uma vez eu vou adiantar que vai demorar um bocado aqui muito bem terminamos então uns 754 arcos agora nós temos aqui 31 diários cheios e mais um faltando mais um arco pra fechar esse diário aqui então vamos colocar um arco e com isso enchemos o último diário ok não sobrou ainda vamos ver aqui exatamente quanto 1643 tábuas bastante esse é os 13% que nós tivemos de retorno então agora vamos voltar vamos guardar lá faltou eu estudar aqui os itens eu vou pegar lá também todos os que forem excepcional esses aqui de qualidade excepcional nós vamos utilizar para estudar com isso nós vamos avançar na nossa nosso spec do craft só vamos guardar lá vamos lá mas até vou fazer diferente não ótimo muito bem então vamos guardar tudo aqui com exceção dos arcos de qualidade excepcional vamos pegar aqui mais no momento para nós aqui então nós temos 26 arcos de qualidade excepcional que nós vamos agora estudar lá na barraca do craft saiu ainda para a gente aqui 5 arcos de qualidade excelente esses aí a gente pode colocar para vender no mercado normal saiu 87 arcos de qualidade bom e 182 arcos de qualidade normal então estes arcos aqui de normal e bom nós vamos levar depois para caélio isso já vai ser no próximo vídeo certo e quando a gente tiver vendido todos estes arcos aqui e estes diários aqui que a gente vai colocar nos trabalhadores até nós vamos já colocar eles agora cliquem cliquem no trabalhador colocar o diário e ele já está me dizendo olha eu vou trazer se fosse 100% de retorno ele ia trazer 24 unidades de alguma coisa certo esse alguma coisa pode ser o que pode ser tábua de pinho excelente barra de aço excepcional couro trabalhado excepcional tábua de pinho rara barra de aço rara couro trabalhado raro tábua de pinho comum barra de aço incomum couro trabalhado incomum tábua de pinho barra de aço couro trabalhado certo traduzindo em miúdos ele vai nos trazer tábuas barras de metal ou couro certo de 0 a 24 se fosse 100% só que como eu estou em 150% então na verdade eu tenho 12 12% a mais então vai ser 12% não 12 unidades a mais 50% a mais ou seja em vez de 0 a 24 vai ser de 0 a 36 então até 36 unidades de qualquer um desses recursos aqui desde 4.0 até o 4.3 4.4 nunca vai vir aqui um trabalhador tá gente 4.4 só vai conseguir qualquer recurso 3.4 você só consegue indo coletar lá na black muito bem vamos clicar em aceitar e vamos então agora colocar nos outros trabalhadores também feito todos os trabalhadores receberam seus diários vamos guardar os diários que sobraram e vamos dar uma passada rápida aliás peraí deixa eu guardar o urso aqui e vamos pegar aquele que a gente estava usando antes e vamos agora estudar os itens excepcionais que a gente grafitou o que que a gente ganha estudando o item você vai ter pelo menos pelo menos não você vai ter o dobro da fama que você teria craftando ou seja aqui a gente tem 26 26 arcos craftados e nós já ganhamos a fama de craft desses itens aqui certo e estudando eles nós vamos ter ainda mais fama adicional por estar craftando eu não não me recordo se vale para encher diário uma boa pergunta eu vou pegar um diário devem pegar mais diários daí se for caso no próximo craft a gente craftar menos vamos vamos dar uma olhada eu acho que não enche diário com estudo não mas vou pegar um diário opcional melhor ele tem um diário guardado não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E realmente não enche diário estudando, certo? A gente só ganhou 77.220 pontos de fama de craft por ter estudado esses 26 anos. E é isso. Então vamos... Desbloqueou aqui as conquistas. E vamos encerrar aqui hoje. Vou botar esses diários aqui para não confundir com os do nosso experimento, que estão aqui já, certo? E é isso. Vamos guardar essa música. A gente vai precisar dela depois. Ok. E é isso então, pessoal. Os próximos passos vão ser o quê? No próximo vídeo, o que a gente vai fazer? Eu vou já ter passado quatro dias aqui, pelo menos. O próximo vídeo vai ser para a próxima semana. E eu vou pegar esses arcos aqui, normal e bom, e vou levar para o mercado negro. Provavelmente aqui eu vou precisar de pelo menos duas viagens, né? Que eu vou... Eu vou fazer o mesmo esquema que eu mostrei para vocês como aproveitar o assalto de bandidos para fazer o transporte para Caerno, né? Então eu vou pegar um boizinho T3, vou pegar um 7 4.0 bem de ratinho, né? E acompanhar o pessoal durante o assalto de bandidos. Com duas viagens a gente já leva tudo isso daqui, coloca lá no mercado negro. E com o retorno que a gente ganhar no mercado negro, e mais a venda desses cinco de qualidade excelente, com também o retorno dos recursos que vão vir aqui pelos trabalhadores, né? Nesses quatro dias, provavelmente vai ser o suficiente para adquirir mais recursos para a gente continuar fazendo isso, né? Então a cada quatro... Vamos fazer uma semana. Cada semana nós vamos estar enchendo 60 diários de fama e vamos ver quanto tempo vai levar aí para a gente chegar no 100 barra 100. Tá ok? Pessoal, não esqueçam que se formem se dedicar ao craft, como a gente está vendo aqui nesse vídeo, né? Ou a plantações, criações de animais, dá uma passadinha lá no Discord do Joguem Explica, do Pensarei, que vocês podem dizer que foi uma indicação do Logo Alfa, vocês vão ter lá 10% de desconto para acessar as planilhas de cálculo que vão ajudar vocês bastante nessas tarefas. ou vocês podem também acompanhar as transmissões na Twitch, tanto do Pensarei quanto do Joguem Explica. Vão farmar lá os pontinhos de visualização e com isso vocês vão conseguir ter acesso às planilhas de graça, né? Então não precisa pagar nada para ter acesso às planilhas. Tá ok? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho